Menina Virou mulher Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guardo o segredo em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça Quando ela dizia Quando crescer Vou casar com você Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Hoje maliciosa Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Quante pra ti domina Cicane é que eu vou dominar Quante pra ti domina Cicane é que eu vou dominar